Pessoal, que pesem esses fatos, logística, situação climática, durante os 90 minutos de jogo, o que pareceu é que o Atlético não sabia se atacaria pelos lados, se tentaria contra-golpiar o Atlético Acriano, se buscaria um jogo... Posso completar, por favor? Não pode, porque você sempre faz essas perguntinhas mal intencionadas. É verdade, não, você não está perguntando o jogo. Você está dando a sua opinião. Quem tem que dar opinião sou eu, não é você. Então, você opinou. Você disse que não sabia onde o time estava jogando. Não, 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 não. Você está enganado. Não seja tendencioso. Se você fizer uma pergunta, eu te respondo. Você está querendo colocar palavras na minha boca e eu não vou aceitar. Então, faça a pergunta. Por onde o Atlético buscou atacar hoje? Mais pelos lados, mais pelo centro e como ele procurou se defender? Porque em vários momentos... Não tem porquê. É a sua pergunta essa. Não, eu estou te perguntando como. Qual foi a estratégia para o jogo? Nós atacamos de todas as formas que nós conseguimos. Planejamos, treinamos, fazemos as jogadas pelo lado do campo, planejamos as jogadas de bola parada, planejamos os contra-ataques em velocidade que aconteceram. Nós criamos várias oportunidades no primeiro tempo, criamos várias oportunidades no segundo tempo. O árbitro podia ter dado dois pênaltis e nós saímos daqui com 3 a 1 ou 3 a 2. Então, eu acho que essa é a síntese. Agora, quem não tem boa vontade, quem quer usar o lado pejorativo, faz o tipo de pergunta que você fez. Só que você repete isso, todas as vezes você repete a mesma coisa. Eu, calmamente, tenho administrado. Mas hoje a sua insistência? Muito difícil, muito difícil. Claro que tem. Nós somos classificados, rapaz. Vocês não estavam falando do Botafogo ontem? O Atlético está classificado. E isso é positivo. O Atlético está classificado. Isso é positivo. Ou não está? Você imagina. Mas quem disse que ele vai repetir? Você pode garantir isso? Não, não adianta. Não, eu estou deixando. Você é que não quer perguntar. Você quer fazer análise. Você quer fazer análise. E comigo... Não, não, não. Comigo, não. Você faz análise na sua interpretação do jogo na sua rádio. Aqui você faz a pergunta e eu respondo. Eu é que te agradeço. Eu é que te agradeço. É sobre o Eric. Você deu a chance pra ele hoje. Ele disse pra gente que ficou sabendo hoje à tarde. A mudança foi realmente... Caralho, é você, ô babaca. Caralho, é você. Que porra é essa? Você está pensando que está falando com quem? Você está pensando que está falando com quem? Eu não falei nada. Caralho, é esse? Só você ouviu isso e por quê? Só você ouviu isso. Eu babaca. Está pensando que você é o quê? Só você ou está pensando que tu é o quê? Não, João. Não vai me dizer o que você quer? Não vou dizer nada. Você é imbecil. Ele é um babaca. Não, realmente... Não, agora é... Não vai falar palavrão na sua casa, pra sua família. Pra mim, não.